Calanguei Calanguei, calanguei, safoneira tem cochila, mas não para de tocar Quando eu entro no calango, eu não entro pra brincar Eu só saio do calango, depois que o sol raiar O meu verso de encanto é capaz de apaixonar Garota de 15 anos chora pra me acompanhar Calanguei, calanguei, safoneira tem cochila, mas não para de tocar Calanguei, calanguei, safoneira tem cochila, mas não para de tocar Bom calangueiro quando entra numa roda, é tanta prosa de sorrir e de chorar Se você pensa que estou inventando moda, pega a viola e cai na roda pra versar Calanguei, 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 safoneira tem cochila, mas não para de tocar Calanguei, calanguei, safoneira tem cochila, mas não para de tocar Quando eu entro no calango, eu não entro pra brincar Eu só saio do calango, depois que o sol raiar O meu verso de encanto é capaz de apaixonar Garota de 15 anos chora pra me acompanhar Calanguei, calanguei, safoneira tem cochila, mas não para de tocar Calanguei, calanguei, safoneira tem cochila, mas não para de tocar Calanguei, calanguei, a saponeira tem a cochila, mas não para de tocar Calanguei, calanguei, a saponeira tem a cochila, mas não para de tocar Calanguei, calanguei, a saponeira tem a cochila, mas não para de tocar Calanguei, calanguei, a saponeira tem a cochila, mas não para de tocar Segura, sanfoneira